Oi, 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 concurseiro, concurseira, professora Ellen Pereira aqui falando do blog QuímicaParaConcursos.com Para quem não me conhece, esse canal eu trato sobre assuntos relacionados à química, mas exclusivamente para quem vai prestar concurso público. Além disso, eu trato sobre assuntos que vão aumentar a produtividade de concurseiros, como por exemplo, organização, motivação, concentração e memorização. Então, se você gosta desses assuntos, se você se interessa, clica logo aqui embaixo para assinar o meu canal e também clica no sininho para nunca mais perder as minhas notificações, certo? Bom, então no vídeo de hoje nós vamos para o nosso último exercício resolvido de química, de provas passadas do cargo de técnico de operação júnior da Petrobras. Para quem não sabe, eu estava numa maratona e hoje é o último dia, dia 29 de setembro, então, porque no dia 1 de outubro de 2017, quem vai prestar para esse cargo vai fazer a prova, né? Então, eu me dispus a resolver uma questão por dia e hoje nós estamos finalizando, é o último dia. Eu fico muito agradecida pelo feedback de vocês, pelo retorno. No início teve uma certa dificuldade com relação ao meu áudio, a canetinha, mas eu fui cada dia pestanejando e tentando melhorar cada vez mais. E fico muito feliz por ter conseguido, mesmo com esses obstáculos, conseguido ajudá-los a melhorar um pouco o entendimento de vocês com relação à química. E hoje, então, nós vamos para mais uma questão que tem a ver com solubilidade. Então, vamos lá treinar para a nossa última questão antes de fazer essa prova, beleza? Vamos lá para a tela do computador. Bom, gente, então, considere uma solução de 600 ml contendo hidróxido de sódio. Aí, vamos desenhar, né? É sempre bom. Está aqui, 600 ml. Eu, particularmente, quando eu desenho, eu visualizo melhor na minha mente o que o exercício está pedindo. Então, para quem tem uma certa dificuldade em imaginar, talvez desenhar fica melhor, né? Então, fica a dica para quem tiver essa dificuldade. Então, vamos lá. Você se desolvida em água, uma concentração? Ah, tá. Então, aqui tem o NOH. Está lá dentro da solução. A concentração em quantidade de matéria é 0,4 mol por litro. Ou seja, aqui, gente, foi adicionado 0,4 mol por litro. Ou seja, cada 1.000 ml, eu tenho 0,4 mol, mas a solução tem 600 ml. Adivinha o que dá para descobrir? 600 ml, qual a quantidade em mol? Então, qual é a quantidade em mol em 600 ml, sabendo que a concentração dele é 0,4 mol por litro? Eu fiz essa continha e é 0,24 mol. 0,24 mol. Bom, agora, o que ele quer? Ele quer a massa em grama. A gente obteve em mol. Então, a gente vai ter que transformar esta unidade em mol. Ou seja, para cada 1 mol de NOH, se vocês forem olhar na tabela periódica, o sódio, somar a massa atômica do sódio, do oxigênio e do hidrogênio, vai dar 40 gramas. Só que eu tenho 0,24 mol de NOH. Qual a massa? Regra de 3. A massa, então, vou pegar minha colinha aqui, é 9,6 gramas de NOH. Resposta correta, alternativas B de bola. Bom, gente, esse é um exercício bem simples, que relaciona a solubilidade, a dissolução de uma substância em água e envolve cálculos de concentração. Tem a ver com a solubilidade, mas tem a ver muito mais com concentração. E é bom que você consiga fazer esse tipo de exercício de forma rápida. E como que você faz isso? Treinando. Não tem outra alternativa. Você tem que pegar o exercício e não olhar a resolução direto. Você tem que tentar fazer sem olhar a resolução até conseguir. E se não conseguir, olha a resolução. Não vá para a resolução direto. E aí, treina, 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 que aí, na hora da prova, vocês vão conseguir fazer rápido. Se você não está nesse nível, nesse ponto de fazer esse tipo de exercício rápido, é isso que eu indico. Não tem outra alternativa a não ser treinar fazendo mais exercícios. Infelizmente, a gente já está em cima da hora. Então, quando se estuda para um concurso, o ideal é que a gente se prepare antes. Então, mesmo se você não passar nesse concurso, fica a dica, então, para que você não desista e continue. Não pode parar. Continua que uma hora você vai passar. Não pode desistir. Esse é um ponto crucial que a maioria desiste. E cria muita expectativa em uma prova, em um concurso, tendo estudado pouco tempo. Então, as chances não são tão grandes quanto uma pessoa que já tem estudado lá desde 2014. Então, fica a dica aí que caso você não passe, continue estudando. Não desista. Que aí, quando tiver uma próxima vez, você vai estar muito mais preparado. Eu, particularmente, quando eu prestei o meu primeiro vestibular, eu sabia que eu não ia passar. Só que eu fiz mesmo assim, para eu ter uma noção do que eu precisava melhorar e ter uma mensuração. Porque no outro ano, eu melhorei muito mais. E no outro ano, porque eu fiz três anos até passar, eu fiz muito mais. E aí, passei em 18º, no vestibular da FUVEST, para a Universidade de São Paulo. Então, eu sabia que na primeira vez, na prova, na primeira prova, não iria muito bem. Mesmo assim, eu fui, gente. E eu fui pensando assim, ó. Colocava a mão assim, na cadeira, de sair pelinha do cotovelo e eu não senti. É sério. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei, é que eu senti uma fisgada e fui ver. Era uma minha pelinha de tão concentrada que eu estava. Mas não adianta ter concentração se a gente não tem a bagagem ainda na mente, né? Se ainda não está elaborado. Mas, de forma alguma, eu achava que eu não era capaz. Eu sempre achei que eu fosse capaz. Só não tive acesso ao conteúdo. Então, a partir do momento que eu identifiquei as minhas falhas, eu fui correr atrás de vencer aquelas falhas. Até que uma hora eu passei. Então, fica a dica aí para vocês. Não desistam. Mesmo se vocês não passarem, continua até passar. Porque a fila anda. A fila, né? Você está aqui, aí você vai mais para frente até conseguir. Não é isso que você quer? Então, foca nisso aí. Beleza? Então, ficamos por aqui hoje, último dia. Desejo para vocês uma ótima prova. Até mais. E se você não está cadastrando a minha lista, não custa nada falar. Química para concurso.com barra técnico de operação. Acessa lá. Deixa seu e-mail para você baixar materiais de estudo que eu separei exclusivo para esse cargo. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Vou ficando aqui por hoje. Tchau. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.